Após a vassaladora demissão envolvendo Sandra Annenberg, fim do Se Joga na Globo é decretado Sandra Annenberg e Fabiana Carla em outras que estão dando adeus na Globo. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Globo passa o facão, tem demissão de Sandra Annenberg anunciada e o fim do Se Joga é de Fernanda Gentil. Érico Brás e Fabiana Carla têm seu fim dado como certo nos bastidores a Globo seguirá promovendo algumas pequenas alterações em sua grade de programação com direito a muitas demissões de famosas e não famosos nos próximos tempos. O fato é que a emissora tem promovido uma verdadeira reestruturação em seu quadro de programas e funcionários e com isso muita gente não está sendo poupada. É o caso do Como Será, programa dos sábados que era comandado por Sandra Annenberg e que foi cancelado oficialmente pela emissora carioca. Para se ter uma ideia, a equipe completa do programa da Globo foi mandada diretamente pela rua. Eram pelo menos 30 pessoas que trabalhavam para colocar o programa no ar. E não para por aí. Segundo a jornalista Fabia de Oliveira, na rádio Corredor, fofocas de corredor, é dado como garantia que o Se Joga será descontinuado. Segundo o que se sabe o Se Joga, que chega a ficar até em terceiro lugar na audiência que foi lançado há poucos meses, será cancelado oficialmente já agora no mês de agosto, quando o canal entende que poderá trocar a atração por uma programação de férias e encerrar o programa que foi inspirado no video show sem grandes alardes. Dentro da Globo todas essas demissões têm gerado muita apreensão e chateação de funcionários que ficam atrás e na frente das câmeras. Vale dizer que antecipamos aqui no TV Foco que a emissora carioca ainda pretende desligar grandes nomes como Regina Duarte, Osmar Prado, José Loreto, Zeca Camargo, Caio Blatt, dentre outros. A ordem é não poupar na hora de passar o facão, já que o canal precisa urgentemente equilibrar melhor suas contas. XI. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.